Se você vem até a mim para trocar, para compartilhar algo de si ou ouvir o que tenho para compartilhar, a primeira coisa que precisa ter em mente é a seguinte, eu não tenho o mínimo interesse pelas coisas do seu passado. E também não tenho nenhum interesse em lhe passar das coisas do meu passado. Tanto o seu passado como o meu passado é um bolo vencido, estragado por dentro, coberto com algumas cerejinhas de lucidez que foram emprestadas de terceiros. Então não serve para absolutamente nada. Se tivermos que compartilhar, não me interessa se você já teve ou não algum vislumbre da realidade do amor, da liberdade, da felicidade. Eu quero saber se você tem isso agora. Se não tem, por que não tem? Aí sim eu acho que seria interessante a gente trocar algo. Caso contrário, ficar firulando em cima de vivências, de amostras que tivemos no passado, ou mesmo ficar aí lustrando padrões de comportamento dependentes, isso é pura perda de tempo e de energia. Se for isso, o melhor para nós dois é o silêncio. Não há tempo a perder com firulas espiritualistas, com blá-blá-blás políticos, ou de outra monta qualquer aí, quando a vida está se esvaindo a cada segundo, sem a gente saber o que é realmente vida. É preciso ser muito sério, porque nós não sabemos nada do que é liberdade, felicidade e amor. Se soubéssemos o que é liberdade, felicidade e amor, o que estaríamos fazendo aqui? Você acha que quem sabe o que é liberdade, felicidade e amor, estaria em redes sociais aí, postando frasezinhas, fotinhas, selfies, participando de um monte de grupo, de várias vertentes e abordagens? Claro que não. Alguém que sabe o que é a realidade do amor, da liberdade e da felicidade, não tem tempo para nada disso. Aliás, tudo para ele é só a vivência dessa liberdade, desse amor e dessa felicidade. O resto são tudo ilusões da mente. E se o nosso compartilhar vai ser feito em cima de perguntas, de questões pessoais, isso nada significa, nem para mim, nem para você. Perguntas em cima do pessoal só pode alimentar a estrutura do pessoal, só pode invernizar esse pessoal. As nossas perguntas, se são perguntas corretas, são perguntas que saem fora da pessoalidade, que buscam por fora da pessoalidade. Enquanto ainda estamos se preocupando com as coisas do meu, minha, minha família, meu filho, minha esposa, meu trabalho, tudo isso é pura perca de tempo. Não ajuda em nada. É mais um narcótico da mente. Se você está olhando para as coisas do paradigma, para tentar amar as suas coisinhas pessoais, amar aí a sua família, amar aí o seu emprego, se está usando o paradigma de uma maneira completamente equivocada, A ilusão da mente criou uma ilusão, inclusive, com o próprio conteúdo do paradigma. O paradigma não pode ser usado, não tem como você usar o conteúdo dele para lustrar as coisas criadas pela sua pessoalidade em momento de total ausência de lucidez. Ao contrário, o conteúdo do paradigma visa destruir de vez essa pessoalidade. Visa destruir essa adicção ao meu, ao minha, produz tanta ilusão. Esse conteúdo aponta para a conquista da transpessoalidade. Só essa transpessoalidade pode abraçar, inclusive, essa sua pessoalidade. Pode restaurar essa pessoalidade. Agora, se isso estiver sendo voltado para a pessoalidade, é só mais uma ilusão da mente. Portanto, como é bem mostrado no filme Revolver, naquela cena do elevador, você precisa entrar nisso daqui completamente desarmado. Desarmado da vontade pessoal, desarmado de querer sustentar qualquer forma de dependência psicológica. Precisa entrar com uma mente completamente aberta ao desconhecido, completamente insegura. Ou seja, uma mente que não está se segurando em absolutamente nada. Uma mente que quer simplesmente saber o que é a realidade dessa dimensão livre de toda a insanidade da pessoalidade. Se essa dimensão se apresentar, ela lá é que vai saber o que fazer com tudo isso que foi criado por essa pessoalidade. E se essa dimensão se manifestar, o que se manifesta é o melhor para todos os envolvidos. Fora disso, é continuar adulterando a própria realidade e adulterando a realidade de tudo que toca. Porque tudo que é tocado sem o amor, por mais boa vontade que você tenha, não tem como produzir liberdade, felicidade e bem-estar comum. Quando você chega aqui, nessa altura do processo de ego-conhecimento, nesse processo de conhecimento de como funciona a sua estrutura mental e emocional, é que você entende a simbologia arquetípica daquela frase que vem lá do cristianismo. O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, ele não tem mais aonde se apegar. Esse filho do homem, você pode traduzir que é o filho renascido dessa dimensão transpessoal. dessa dimensão em que há a autossuficiência psicológica. E onde há essa autossuficiência psicológica, não existe nenhuma dependência, não existe nenhum controle, não existe nenhuma expectativa em relação a si mesmo, em relação a terceiros. Então aí, a mente se encontra num estado de total liberdade. nessa total liberdade, conhece ela o que é felicidade. E essa liberdade e essa felicidade é impossível de ficar contida em si mesmo. Ela produz esse derramamento ético que você pode dar o nome, se achar que precisa dar o nome, dar o nome de amor. E aí fençam b b b b b b Obrigado.